Senhoras e senhores, Rainbow Six Seed com os novos operadores da Operação Void... Void... Eu esqueci de novo. Gente, os dois vídeos eu esqueci. Edge Void. Void Edge. Esqueci. Enfim, vambora colocar aqui no mapa Oregon. Hoje a gente vai testar o Oryx, este gigante do Rainbow Six Seed. A gente vai jogar com ele de MP5 a princípio, com a pistolinha Beyleaf, que eu acho que é os combos. Ou você vai de MP5 e Beyleaf, ou você vai de Spas e USP. Então a gente vai com o MP5 Beyleaf, que só de ver eu já acho que é... Ai, leva arame, leva arame. Eu já acho que vai ser a combinação mais forte. Pra quem não sabe, é a habilidade... Bom, eu já fiz o vídeo da Iana, né? Antes de mais nada, se você quiser ver, é só entrar aí na playlist Rainbow Six Seed, que você vai ver o vídeo anterior. Isso é o Oryx. Eu já comecei com 10 a menos de vida, certo? Colocar um araminho aqui, porque já é o primeiro teste. Beleza. Não machuca o refém. Não trava... Ó, bom, obviamente não vai travar no arame, né? Beleza, recuperou. Vamos dar de cara com a parede. Nossa, é bem curtinho, né, velho? É bem curtinho. Eu pensava que fosse um corridão. Não é um dashzão. Já temos a primeira surpresa aí. Não bate na parede, né? Não tem como você se machucar à toa nisso aí. Beleza, MP5 braba demais. Cara, que da hora, velho. Ele é 3 de velocidade? Depois eu vou até conferir. Não sei se ele é 3 de velocidade, não. Tá parecendo um rápido pra cacete, velho. Ah, mano. Uma coisa que eu tenho que testar é o salto dele, né? Eu preciso destruir um alçapão aqui e tentar pular o alçapão. Tem um aqui na cozinha. Não tem? Ou tiraram? Não, tá? Não, tiraram. Caralho, pior aqui. Oh, meu Deus. Caí por acidente. Ah, legal. Vai, caralho. Ai. Mataram o meu refém. Pera aí. Eu tava testando aqui, rapaz. Ok. O teste já foi feito. Chegou no alçapão, apertou espaço, mas você tem que olhar pra onde você tá pulando. Vocês viram que eu travei ali, né? Eu cheguei num ponto, eu pulei numa altura que eu não conseguia saltar. Eu tive que descer e saltar de novo. Ok. Pode recomeçar aí. Vambora. Vou dar pra renunciar. Beleza. Cara, já gostei bastante, velho. É um personagem rápido. Mano, dá pra... Caraca, isso aqui vai entrar num... Vai ser interessante, velho. Eu quero testar esse jogo. Coloquei cozinha. Eu vou colocar... Caralho. Na entrada dos armatórios, vamos ver. Deixa eu ver o Orix. Ele tem dois de velocidade, ó. Tem que ver se ele tem três. Mas beleza. A MP5 já foi interessante. A Bely foi interessante também. Acho que dá pra rolar mais uma. Depois que a coisa eu me mato. A gente faz um terceiro teste com a Spaz e a Glockzinha. Tá bom? Era uma Glockzinha, eu acho. Enfim. Não sei. Beleza, então. Corridinha. Safe. Tirinho. Brabo. Mano, parece ser rápido. Um boneco, a princípio, gostosinho de jogar. Deixa eu fechar essa parede aqui. Que beleza, né? A gente colocou o refém num lugar que a janela tá bem chata. Mas ok. Vamos ver como é que fica o buraco na parede que ele deixa. Mano, mas é um buracaço na parede. E demora pra puxar a arma e fica um tempinho stunado, né? Isso aqui é interessante. Mas tem que tomar cuidado com essa estratégia ainda assim. Com essa técnica ainda assim, né? Bom, lembrando que ele já vem com escopeta pra abrir paredes, né? Também. É interessante o bagulho. É um susto legal e tal. E deixa uma rotação interessante, né, mano? Porque fica uma rotação em pé. O que acontece? Eu uso isso aqui sem... Ele levanta, eu uso agachado. Toma 10 de vida a cada um. Isso aí a gente já sabia. Beleza. Mano, essa arma é muito boa. Bicho, essa MP5 já... Ela é muito boa, velho. Num boneco que tem uma rotação tão legal quanto ele vai ser muito da hora de usar isso aqui. Vamos lá, testar a skill em um desses. Opa. Da hora. Da hora. A skill no adversário é bem legal. Derruba o maluco. Mas é aquilo. Ah, eu queria usar uma através da parede, sabe? Abrir mais uma rotaçãozinha aqui. Vou dar mais um ângulo pros caras, mas tudo bem. Daqui, ó. A crana não tem aqui. P... Olha, esse lugar aqui ficou legal de defender por causa dessas beliches, né, mano? Tacar um slow neles aqui. Essa janela... Mano, fechar essa janela também foi maravilhoso, hein, velho? Olha o caminho que dá pra defesa circular quase sem medo, né? Vambora. Esse corredor aqui pra atacar vai ser um saco, hein, mano? Porque você fica muito aberto ali, velho. Será que você tem várias alternativas também, né? A rotação aqui ficou rápida. Essas paredes aqui estão quebráveis? Não, né? Não. Lascou. Mataram, beleza. Isso aqui vai ser o mais chato, porque os terroristas aqui, eles ficam focando no refém. A gente tem que ficar matando. Eles não podem deixar o refém morrer, né? Mas é interessante. O problema é que a gente já fez duas rotações. Eu quero só ter certeza que não tem a COG nessa MP5, mas eu acho que não tem mesmo, tá? Por isso que eu tô de olo, inclusive, mas a gente vai confirmar. Pode reiniciar. E agora vamos jogar com a segunda composição de armas dele, que é a escopeta de arma primária e o revolvinho, a glockzinha de arma secundária. Eu vou tentar colocar um lugar que ele fique menos exposto aí. Eu vou colocar a sala de fornecimento. E como eu falei, eu quero só confirmar. MP5, de fato, não tem a COG, é por isso que eu não coloquei. Deixa eu jogar de espaço 12 agora. Eu vou colocar uma... Não, puta, eu acho que eu vou colocar a reflex mesmo, que é a escopeta. Vou colocar um laserzinho. Beleza, segue o baile. E a segunda arma vai ser a USP. Ah, eu vou colocar... Não, não vou colocar nada, não. Põe só o freio de... Não, nem o freio de boca vou colocar. Vou colocar nenhum mesmo. E no máximo um laserzinho, então. Vai ficar mais visível. Mas pelo menos eu vou ter... Rip e fire. Certo? A arma já é bem legal, né? E aqui, deixa eu ver o sapão daqui. Fazer aquele testezinho de pulo, pra ver se é interessante saltar por aqui também, ó. A direção que você olha, ele salta. Tem que tomar cuidado, porque se eu saltar, por exemplo, pra lá, ó. Vai travar, certo? É só apertar espaço. Se você aperta de novo, ele sobe. É, meu... Ele podia puxar a arma, né, velho? Ia ser mais legal se ele puxasse a arma. Mas também é um saco. Se entrar, o maluco já tá ali no alçapão mirado. É meio osso também, né? Não dá pra negar. Mas tudo bem. Vambora. Refém tá por aqui. Nossa, muito tempo pra puxar, pra puxar a arma, velho. Puta, muito... Ai, ai. Ai, ai. Ah, me matei. Eu tinha esquecido disso, velho. Cara, quando eu vi a apresentação dos personagens, eu achei que ele fosse ser mais OP, tá ligado? Um bagulho mais quebrado. Jogando aqui no lobo solitário do caso terrorista, eu não tô sentindo ele tão quebrado, entendeu? Esse, caralho, ele demora muito pra puxar a arma, velho. Mano, demora muito pra puxar a arma, velho. Nossa, isso é uma parada meio assustadora. Demora demais pra puxar a arma, é interessante. Assim, ele puxa rápido quando você derruba o cara, mas quando você quebra uma parede, ele fica stunado mesmo. É interessante, talvez, até... Mas aqui, caralho, eu não tô conseguindo colocar refém em nenhum lugar, né? É interessante. Espaço 12, USP, beleza. Deixa eu colocar um... Frenho de boca nela. Vai melhorar ainda mais. Talvez a habilidade dele seja até mais interessante pra fugir, criar ligações. Eu não sei, velho. É uma parada que você não vai poder usar a reveria, não. Esse negócio de você ficar sem vida por causa disso aí é meio osso. Upfire cocô. Upfire meio cocô pra variar, né? Cara, inclusive o fato dele já ter escopeta, né? Ou na secundária ou na primária, é melhor, às vezes, fazer ligação desse jeito clássico do que você dar o porradão a troco de nada, sabe? Talvez eu não sei. Tipo, os caras tão atirando em você dali. Você, tipo, usar o bagulho pra fugir pra cá, seja interessante. Como dash, será que é interessante? Como dash, ele meio que corre um pouco mais rápido também, né? Essa zona está cobrada pelo inimigo. Retreat. Vamos lá. Rapaz, dei azar nisso aqui que os caras vieram com tudo, hein, mano. Rapaz, esses malucos me estomparam mesmo. Eles vieram todos juntos do mesmo, de vários lados. Enfim, tá, minha sugestão de build pra eles, de fato, é MP5. Provavelmente aí eu terei me saído melhor se tivesse de MP5. Eu vou tentar fazer mais uma de MP5. O mapa, a princípio eu estou gostando. Só da Ubisoft não ter transformado o mapa de Rainbow em um mapa de Battlefield, eu já fico feliz. Porque a gente tá jogando um jogo, né, 5x5 e não 30x30. Então me dá um alívio de o mapa não estar gigante, como eles fazem com os reworks normalmente. Tá mais bonito, tá com rotações competitivas mais legais e ainda tem o mesmo tamanho. Então, assim, gosto, sabe? Gosto do que eles fizeram. Nossa, a entrada dos dormitórios é a melhor saída mesmo? A entrada dos dormitórios é a melhor pra colocar o refém. Do personagem, eu achei que ele fosse ser mais quebrado. Eu quero muito ver ele em game pra ver o quanto que a galera vai te lutar contra ele. Mas eu acho que ele vira um counter interessante de escudo. A build que eu consideraria a melhor possível é a Byleaf e a MP5. São as que me parecem ser mais interessantes. Porque você tem o melhor de dois mundos. Você tem distância, você tem mira e você tem a escopeta pra fazer ligação. É um personagem de fazer ligações. É um personagem de... De ajudar o seu time com rotação e ligação. Então, nesse ponto é bem interessante. Eu, honestamente, achei que fosse ser mais OP. Mas, como eu falei, eu não... Eu já não quero me marretar aqui nessa parede, tá ligado? Porque eu sei que eu vou me lascar se eu me marretar aqui. Então, ó. Na moralzinha, tem tempo. Vou fazer aqui, ó. Entendeu? Passei, velho. Não precisa a princípio. Eu acho que talvez o dash como uma ferramenta de fuga seja interessante. O que acontece se eu usar o dash de lado, assim? Vamos ver. Não é uma coisa que eu tivesse usado de frente. Ele destrói o que seria uma parede, né? Ok. As melhorias do mapa eu gostei bastante, velho. Olha, MP5 é muito... Mano, MP5 é muito boa, velho. É a arma que eu vou usar nessa bagaça. Sem maldade. É muito boa. Essa arma é muito boa. Errar é um perigo, hein, mano? Caralho, o maluco reba... Nossa, a animação tá muito da hora, ó. O maluco bateu com as costas na parede, velho. Vocês viram ele batendo com as costas na parede? Que da hora, velho. Cara, é uma técnica, né? Deixa... Sabe o que eu quero testar? Deixa eu gastar umas duas balas aqui. Eu quero derrubar o cara e recarregar. Pra ver, tipo, numa situação de desespero. Se você ficar... Ah, não, mas aí tudo bem. Você não precisa, porque eu já vi que dá pra dar facada. Ok, não faz sentido esse teste que eu ia fazer. O socão e a facada... O jogo de corpo e a facada são muito... Ah, o que acontece se eu usar aqui? Não perde vida. Ok. Interessante. É... Paredes leves, né? Aquelas paredes que quebram normalmente. Não perde vida pra quebrar a porta. Beleza. Isso é bem legal, né? Cara, isso é bem legal. Ok. Isso aí já foi um elemento que eu gostei bastante. Bem que ele é defesa, né? Mas é que, sei lá, é que acelera o processo, sabe? Tipo, de defender, assim. Então... Ainda tem um delay pra recuperar, né? Isso que é foda. Cara, essa arma é... Essa arma não dá. Não dá. Eu vou perder de novo, mas não tem problema. Eu vou recarregar. É... Tô com cinco de vida. Se eu me jogar na parede, eu morro. Então é uma parada que a gente tem que tomar cuidado. Mas é bacana saber que eu posso quebrar essas paradas. Eu arrisquei aqui tentando quebrar, porque eu queria ver exatamente o tempo que ele demora pra puxar. Mas, ó... É um tempo. Entendeu? Então você até meio que surpreende o cara. Mas o cara recupera muito antes dele. Então isso aqui, como ferramenta de surpresa, talvez nas costas, seja mais interessante do que de frente. Porque se você bater de frente, você vai levar um sujo do caralho. Eu queria muito saber o que acontece se o cara ficar, tipo, aqui na parede e eu fizer isso. Mas eu acho que você não derruba o maluco, não. E por mais que derrube, ele demora muito pra puxar a arma, além do dano. Então, assim... É uma habilidade legal pra caramba. Dá pra fazer muita jogada interessante. Mas, assim, quebrado, quebrado. Não é do jeito... Eu, honestamente, não achei quebrado, velho. Agora, a arma, eu não tenho o que falar desse MP5, né? Isso aqui não... Essa arma aqui não existe, velho. É muito da hora. É muito da hora. Essa arma aqui é muito da hora. Que aí já é muito da hora, né? Então, tipo, tem no Doc, tem no Hulk e tal. Eu não sei se tem outros personagens com dois de velocidade. Porque o Doc e o Hulk tem... Tem um, né? De velocidade. E o Oryx tem dois. Talvez seja um diferencial interessante, sabe? Talvez dê pra trabalhar. É o que eu acredito. Espero que eu não esteja enganado com relação a isso. Mas me parece um bom personagem. Vai ser divertido jogar com ele, velho. Vai ser bem divertido jogar com ele. Eu gostei. Gostei. Gostei dos dois. Se você não viu o vídeo da Yana, vê sim. Ficou bem legal também. Esqueci de fechar isso aqui. Vou tomar tiro nas costas. Não vou nem ver da onde. Cinco de vida, duas rodadas, né? Try hard down também. Porque eu sei que os bots são meio burrão. Mas... Morri. Estrefei pro lado errado. Enfim. Deu pra ver Oryx. Deu pra ver Yana. Em breve, gameplay dele está aqui no TTS. Eu vou fazer algumas e trago pra vocês daqui a um tempinho. Esses vídeos foram mais focados realmente em mostrar os personagens. Já que só tem no TTS. Sei que o pessoal do Playstation, o pessoal do Xbox não consegue jogar o TTS. Então aproveitei e consegui pra trazer eles pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijinho nessas bundinhas maravilhosas. Até a próxima. É nóis. E tchau.